almoçada beleza aí ó primeiro trato do dia finalizando aqui a domingão e curar que já está no coxo acordaram com fome levantaram com fome hoje porém a bruxura do pescoço desse boi vai dar uma carne moída arrumada em esse boizinho parece fim de bufo cabeçona cabeluda dele boiadinha tá bem bonita pelo menos de vista as costinhas do bicho bluzarazinho olha como é que esse boi come ele levanta a cabeça pra cima esse boizinho eu tô gostando de ver o desenvolvimento dele tá crescendo tá desenvolvendo bem esse aqui tá bem gordinho também mas é um boizinho pequeno por esse boi aqui eu tô gostando de ver ele achei que deu uma boa desenvolvida já acho que hoje dá até uns 34 dias de confinamento tá pra encher mais também meio fina ainda mas ele tá crescendo esse boi tem um lá fora do coxo proteinadinho aqui no coxo aqui ó tá comendo bem o proteinado também eu não tava colocando proteina até não comecei colocado já pra cá eu vi que estava meio comendo terra eu comecei botão proteinado não sei se é por isso não tinha mineral aqui que só uso proteinado se tivesse mineral é botar mineral mas aí foi proteinado mesmo e galera acabamos de limpar a manilha aqui ó tava limpando cada dois dias a água não pegou limpar todo dia olhava assim parecia que a água tava limpa mas no fundo acumula muita muito resto de ração né aí fica uma água bem mal cheiro aí estamos limpar todo dia todo dia nós estamos fazendo limpeza cedo aí a água nós pega e joga nas árvores aí pra aproveitar algumas pessoas gostam de que nem fecha a água e deixa os boi beber pra não ter desperdício de água mas aqui eu tô reutilizando a água né vamos ali vamos mostrar as bezerrada ali os bezerra que eu comprei esse tempo agora vou mostrar o trato deles também vou mostrar as bezerradinha que nós comprei um dia lá tá no coxinho também aí já deu uma de mudada boa já tá ó o buchinho do bicho como é que tá cheio botando silage, capiaçu e um pouco de capiaçu verde mais fraquinho é esse aqui ó esse aqui não foi da compra não, esse aí nós já tinha aí olha aí como é que tá, muito gordinho come com força hein esse trato aí ó esses três coxas aí já já limpa tudinho olha lá, aqui de lá ó aqui lá é o que tá mais bonitinho aqui de lá ó se tivesse pelo menos uns 100 bezerra desse aí compensa o trato dos bichinhos e come pouco o consumo de comida deles é bem pouquinho e dá resultado aí a diferença que já tem esses bezerra não tem nem, acho nem 20 dias de compra olha tá caindo pelinho já resultado bem bom e tem o peso deles aí, mais pra frente aí quando nós for pesar levar eles na balança, dá pra saber nós comprou ele na por peso né, foi pago 400 reais a rouba deram 2.320 reais cada um deram 5.5 de média acho que é 5.5 mesmo de média olha aí como é que come eu achava o vídeo da compra deles eu vou botar aí no final do vídeo aí como é que eles chegaram aí olha a skin, a skin tá bonita se pudesse pesar eles hoje pra ver a diferença eu acredito que dá uma diferença boa eu acredito que dá uma diferença boa e aí